Anassi Kassib, o pesadelo da extrema-direita na França. Esse é o tema de hoje. Anassi Kassib é trabalhador ferroviário de origem marroquina, trotskista e militante do Revolução Permanente, organização irmã da MRT e a sessão francesa da fração trotskista. Ele é pré-candidato à presidência na França, que possui uma lei eleitoral bastante antidemocrática. Para essa candidata é preciso reunir 500 assinaturas de prefeitos. E numa eleição bastante polarizada e marcada por discursos racistas e xenófobos, ele tem feito lançamentos de campanhas com milhares de pessoas. E a sua candidatura vem recebendo apoios importantes de ativistas, jornalistas, artistas e trabalhadores. E ele é apoiado pela principal figura do movimento negro francês, a Sátra Auré. A candidatura da Anassi é um importante impulso para a luta dos trabalhadores, dos negros e imigrantes. Ele é um dos primeiros pré-candidatos não-brancos ao cargo. E com isso, despertou a fúria da extrema-direita francesa com ameaças de morte e ataques racistas. A Anassi faz parte da vanguarda de lutadores da classe trabalhadora francesa, foi uma importante figura dirigente nas assembleias de base em 2019, contra a reforma da Previdência do Macron, e fez parte dos contingentes de trabalhadores que se juntaram às manifestações dos coletes amarelos que sacudiram a França em 2018. Ele foi expulso do novo partido anticapitalista, o NPA, junto com outros 300 militantes, por se oporem à política oportunista desse partido e às suas alianças regionais com o partido reformista do Mélenchon. E começaram o processo de construção de uma nova organização revolucionária na França. Na última semana, a extrema-direita fez uma campanha racista e islamofóbica contra a sua presença num debate nos auditórios da Sorbonne, a universidade mais famosa da França. Com mais de 500 trabalhadores e estudantes, a Anassi fez o evento em frente à faculdade, dando um recado contundente à extrema-direita. A Anassi e o Revolução Permanente representam o avanço do trotskismo na França, dando um exemplo de qual é a saída política para a juventude e os trabalhadores para combater a direita e a extrema-direita. Um exemplo que convidamos vocês a acompanhar de perto aqui no Brasil pelo Esquerda Diário.